Tudo o que está acontecendo no Brasil. Você vai entender por que tanta violência. Inversão de valores. Destruição da família. Ataque às religiões e à crença a Deus. Drogas e muito mais. O conservador americano, Cleons Consen. Autor do livro, The Naked Communist, traz a lista dos 45 objetivos comunistas ainda atuais, muitos deles já consumados ou em processo muito avançado. Elaborada em 1958. A lista ficará na descrição do vídeo. Veja as principais metas para a instalação do comunismo na América Latina e no Brasil. Algumas dessas metas estão em uma carta de Fidel Castro ao Hugo Chávez. Agora veja a tradução da carta. E o que já foi implantado no Brasil e o que ainda falta. Para ser concretizado o comunismo no Brasil. Agora, ouça a tradução. Sabemos, Hugo, que para conseguirmos acabar com o imperialismo americano, teremos de fazer as coisas bem feitas. Os árabes já estão prontos, Lula já está trabalhando no Brasil. E as Farc estão alinhadas contigo. Primeira etapa. Os pobres são maioria e têm pouca memória. Um gê-te-lhes, esperança e acuse o passado, a democracia de todos os seus males. Mantém-se alinhado permanentemente com o povo, identifica-te com eles. Teu jeito de se expressar tem de ser bem simples. Isso lhes gera confiança, pois tens o tempero que faltava. Emocione-os, leve-os em consideração. Aprenda a manipular a ignorância. Tuas palavras devem ser inflamadas e mostrar poder. Não te preocupes com os ricos e a classe média, pois esses são a minoria e tu não necessitas mais do que 80% dos pobres. Os ricos sairão correndo-se, lhes falares. Buu! Os católicos adoram mansões da Bíblia ou de Cristo. Os católicos, em que pese serem a grande maioria na Venezuela, não farão nada. Apenas rezarão, sem ações concretas, não irão chegar a lugar algum. São uns bobalhões. Enquanto a igreja estiver adormecida, aproveite. Quando decidirem se mover, já te terás te instalado. Lembre que a igreja é escorregadia. Siga fustigando-os. Os católicos sem liderança não serão ninguém. Nenhum padreco irá reagir. Talvez dois ou três queiram rebelar-se, porém seus superiores os encurralarão. Se vires um sacerdote católico agitador, compre-o, chama-o para conversar, ganha-o para ti. Se o povo cristão se rebelar, então esse será o teu último dia. Porém, dificilmente esse dia virá. Os judeus na Venezuela, estes não contam. Os evangélicos são uns pobres coitados e as demais religiões são tão poucas que nem vale a pena comentar. Quando falares a alguém, sempre cite Jesus Cristo. Lembro que para mim isso sempre deu excelentes resultados. Inclua bandeiras e cite Simón Bolívar sempre que possas. Gere um novo nacionalismo. Desperte o ódio e divide os venezuelanos. Esta etapa, te dará bons dividendos. Se matarão entre eles, esta violência também te ajudará a instalar-te à força mais tarde. Entretanto, sempre falando de democracia. Com dinheiro, compre a fidelidade enquanto cumpres os teus objetivos. Quando conseguires tudo o que queres se se opõe a ti, ou mesmo os que te aconselham, despesos. Envie-os às embaixadas, deles dinheiro para que se calhem ou tiros do país para que a imprensa não os utilize. Aos que, se oporem a ti, que se oponham. Forja delitos, isso os desqualificará para sempre. Use todos os meios para manter a maioria no Senado. Mantenha sempre a teu lado no mínimo a procuradoria e o judiciário. Compre todos os militares com cargos de comando de tropa e equipamentos. Coloque-os em lugares onde haja bastante dinheiro. Compre banqueiros, os grandes comerciantes e os construtores. Deles contratos, trabalhos e facilidades para esta primeira etapa. Segunda etapa. Para a segunda etapa tens que haver formado comitês de defesa da revolução que serão chamados de bolivarianos. Faça trabalhos comunitários com eles para que te defendam agradecidos. Pague-lhes para que sigam teus alinhamentos, marchas e concentrações. Dos comitês selecione os mais exaltados para uma força de choque armada que poderás necessitar, se a situação ficar difícil. Controle a polícia. Destrua-a. Põe a tua disposição. Na segunda etapa tens que aprofundar a visão da revolução. Deve-se mencionar muito a palavra revolução. Isto emociona os pobres. Aqui tens que quebrar a união dos trabalhadores e a dos empresários. Que possam fazer oposição. Aqui teremos que conseguir com que os trabalhadores sejam filiados a uma central paralela. Com dinheiro isso pode ser conseguido. Do mesmo modo, terás que armar uma central de empresários paralela. Ataca os empresários. Acuse-os de serem gananciosos, fascistas e especialmente acuse-os de golpistas. Te faça de inocente. A mente dos homens se fixa no mais fraco e onde haja injustiça. Se não conseguir comprá-los feche os meios de comunicação. Rádios, jornais e emissoras de TV. Tua empresa de petróleo é quem irá produzir o dinheiro do projeto. Nomeia uma junta diretora revolucionária. Demita os técnicos e acabe com a chamada meritocracia. Terceira etapa. Se tiveres conseguido tudo até esta etapa poderás seguir para a terceira. Na terceira etapa deverás violar a Constituição porque ninguém te impedirá. Ordena invasões. Distribua armas, drogas e dinheiro. Acuse-os de espiões e corruptos. Desprestigios. Prenda muitos jornalistas, empresários, líderes trabalhistas. Os demais fugirão do país ou serão presos. Reestruture teu gabinete. Aqui já podes desfazer-te de teus colaboradores. Alguns podes até premiá-los e outros desprezá-los, pois já não há oposição. Terás que pôr somente camaradas. Faça tudo constitucionalmente. Com a nova Constituição, palavras minhas, instale o estado de exceção. Suspenda as garantias civis. Lance o toque de recolher. Haja rápido. Observe se o povo está achando excelente. Feche todos os meios de comunicação. Destitua prefeitos e governadores da oposição. E, anuncie a reestruturação de todas as áreas do estado e a elaboração de uma nova Constituição. Forme um conselho de governo com 500 membros. No conselho assessor do governo estarei eu. Será melhor fuzilar os opositores que não aprendam. Isso é a única coisa que o silencia. É mais econômico. Nunca deixes que se organizem, nem deixes que conheçam as tuas intenções. Seremos respeitados novamente com o marxismo-leninismo. O Brasil, o Equador, a Venezuela e Cuba serão indestrutíveis. Se eu ver que tu não tens colhões, recolherei todo o meu pessoal. Pois os militares podem matá-los. Se te prenderem, acontecerá se não me ouvires.